E aí Flog, 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 Flog do dinossauro! Flog, 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 Flog do dinossauro! Oh! 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 Ah, já tá começando! Por que que eu feio aceitar isso? Isso é muito complicado! Olá! Olá, 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 olá! Meu Deus do céu! Eita! Mas antes o Médio disse que esse YouTube cresce Que é um dinossauro Praticamente fazendo vlogs Por que? Não temos criatividade diretamente Pra fazer coisas nesse canal Ah, mas isso é só um fantaxinho de 25 de mané não! Eu sou um dinossauro mesmo! Meu Deus do céu! Por que que eu fui aceitar fazer isso, hein? Ah, por esse motivo! Dinheiro! Bem, eu sou um dinossauro! Ah, mas se diz dinossauro! Esqueceu o U! É o meu nome, tá besta! Eu quis esse nome! Dinossauro! Sa-ro! Por que disso? Não faço a menor ideia! Não faço a menor ideia! Pera um minuto! É por esse motivo! Agora entendemos tudo! É porque eu enfia-lhe a sarrada! Que piadão, hein? O que é o nome do Jornal da Pernambuco? O que é o 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 Jornal da Pernambuco? Bem... Se inscreve nesse canal e deixa logo esse like! Porque eu sei que... Não deve ser muito legal esse quadro, né? Mas... Dinheiro, só der uma chancinha aí! Olha só meu olho! Por que eu falo isso? Olha só meu olho, hein? Estou falando bobagem! Esse vídeo vai ter dislike, hein? Quem fez esse roteiro? Consertamos o roteiro! Tá com o olho roxo, é? Vamos começar logo com esse vlog! Primeiro caso... Primeiro caso... Vamos começar o porquê desse... Né? O porquê que tivemos essa ideia... Sem criatividade! Então... É, então, né? Eu era um dinossauro normal... Bem normalzinho, dinossaurinho... Daí que a gente tá falando... Eu sou um fantoche! É bosto! É bosto! Eu era um fantochinho... Dinossauro... Eu tinha um fantoche! Essa vai ser a desculpa! Tinha um fantoche! Tinha um fantoche de dinossauro! Um dinossauro com um fantoche de dinossauro! Eu era um fantoche de dinossauro! Deve ter muita tela cinza, né? Hum! Eu era um dinossauro normal! Eu descobri esse negócio aí do Youtube, né? É YouTube, é isso aí. Então, eu sou um dinossauro falando bobagens. E se tiver algum negócio azul, é o roteirista, tem que não aparecer. Pode aparecer! Ah, isso aqui é a minha roupa. Estou de roupa. Chique. Espera um minuto. Por que você está gravando? Já está gravando aqui? Pai. Está sim, ó, aqui, gravando. Não precisa gravar aí, não. Por favor. Já está gravando. Aqui só, pai. Já está gravando. É o meu pai, outro dinossauro. Tem outro dinossauro aqui, ó, meu pai. Dinossauro. Ele está gravando também aqui para guardar de lembrança, né? Ok. Enfim, eu e meu pai sobrevivemos à instituição, né? E daí descobrimos o YouTube. Então, comecei a fazer bobagem nesse tal de canal aí do Super Tavinho 2009. Não sei por que a gente escolheu esse canal. Tinha muito canal pela frente. Tinha aquele tal do Felipe Neto, Castanhari. Não, escolhemos bem esse. Não sei por que. Por que você escolheu? Ah, começar, mansinho. Daí depois, subir? Ah, tá. Ok, então. Ah, Felipe Neto, se você estiver assistindo esse vídeo, se quiser me contratar, aceitinho. Dinossauro aqui. Se você quiser, aceito. Pode aceitar, tranquilo. Nossa, essa cara aqui vai virar mesmo o que eu fiz. Enfim, essa é a história. Agora eu vou começar a falar as minhas bobagens, porque senão o vídeo tá subindo aqui já. Ah, vocês devem estar se perguntando, por que tem uma cama atrás de você? É minha toca, tá? Eu consegui achar uma cama. Comprei no OLX uma cama cheia, ó. Direitinho. Uma caminha. Uma cama. Uma cama de dinossauro. Daí eu comprei a cama. Com todo o meu dinheiro. Ah, mas a direção não tem dinheiro. Quem disse? Eu tenho dinheiro. 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 Mentira, eu não tenho dinheiro. Eu tive que fazer shows de dinossauro. Lá no shopping. E daí dá tudo certinho. Insisto. Ai, meu Deus do céu. E vocês aí devem estar se perguntando. Prazer que se eu sou um dinossauro, roja aí que nem um dinossauro. Dinossauro não roja. Aqui, ó. Nossa, eu fiquei rouco. Espera um minuto. Cadê aquele negócio pra avaliar a garganta? É. Acho que estou melhor. Bem, tá quase acabando o vídeo. Só deixa eu falar mais umas bobagemzinhas. Se esse vídeo foi muito gostado, dê muito like aqui nesse vídeo. Faço parte 2. Sei que ninguém vai dar, né? Porque isso deve ter ficado uma porcaria. Mas mesmo assim. Vídeo não pode ser muito longo, hein? É verdade. Tem que acabar logo. Tá acabando logo o vídeo. Mas antes eu deixo falar mais uma coisa. Pelo amor de Deus. Dá mais like pra ter a parte 2. E daí, quem sabe daí... Eu faço responder no comentário. E com certeza vai ter muito hater. Acabou de passar um vídeo aqui perto, né? O meu pai tá vendo o vídeo. Baixou? Ok. Então, se inscreve nesse canal. Que com certeza não vai ver o mais mesmo assim, né? Por que o filme invadiu esse canal? Eu queria invadir o Flipnetso. Tinha efeito especial. Cadê os efeitos? Bota aí um montão de efeitos, vai. Só pra ver se tem efeito. Quero mais efeito. Mais efeito. Temos que precisar de efeitos. 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 Já foi? Tá. Ok, então. Então, pelo amor de Deus, ajudem só. Então, pelo amor de Deus, se inscreve. E que eu quero logo ficar famoso. Pra daí... Ficar bem famoso, ó. Passar na televisão. Tudo. Essas coisas. Pra depois, né? Passar no cinema. Também. Passar em prédios grandes. Também. Ficar em pinturas. Também fez sucesso em outros países, hein? Que estamos em Londres. Fazendo em pinturas. Até no cinema antigo, passa eu. Fazendo em fotos minhas. Só pra eu ficar famosinho. Pelo amor de Deus. Deixa eu ficar famoso. Esse é outro efeito pra mostrar que temos efeito? Ah, tá. Então, se inscreve nesse canal. O vídeo já acabou. Tenho certeza que deve ter demorado muito. E tchau. E se der tudo certo, parte dois e... Por que deu um soco? Ah, já tá passando a hora? Tá, então. Se inscreve logo. E foi rejeitado. Três vezes no parlamento. E se ficou um lixo, fala com o roteiro.